Activision sempre manteve a franquia Call of Duty na linha de certa maneira, mas obviamente, como toda franquia, existem vários projetos cancelados. É sobre isso que vamos falar. Call of Duty Combined Forces foi um rastrinho conceitual proposto originalmente destinado a ser uma sequência do Call of Duty Final Fantasy Hour. No entanto, devido a vários problemas legais que surgiram entre a desenvolvedora do jogo, a Spark Unlimited, com a Electronic Arts e a Activision, bem como outros problemas de produção, o rascunho e os roteiros do jogo nunca foram concretizados. O jogo foi projetado para custar 10,5 milhões de dólares para ser produzido após a conclusão do Final Fantasy Hour. Eventualmente, a Activision considerou o argumento mais uma expansão do que algo totalmente novo, fazendo com que a empresa rejeitasse a proposta e rescindisse seu contrato com a Spark Unlimited, logo depois disso. Call of Duty Devils Brigade é um FPS cancelado que serve em desenvolvimento pela Underground Development, também conhecido como Z-Axis, de 2007 a 2009, para Xbox 360 e PS3. Infelizmente, a Activision fechou o estúdio em 11 de fevereiro de 2010. É possível que o Call of Duty Devil's Brigade foi cancelado para transferir recursos para o Guitar Hero Van Halen, poderia ter sido um projeto mais lucrativo para eles. Esse jogo da série Call of Duty teria se espaçado na Itália durante a Segunda Guerra Mundial e teria a opção de jogar em terceira pessoa. A Sledgehammer Games estava trabalhando em um ponto da série ambientado no Vietnã. O jogo, conhecido como Call of Duty Vietnam, estava em desenvolvimento por pelo menos 6 a 8 meses, disse o fundador do estúdio, Glenn Schulfield, e teria abalado a série por poder ser jogado em terceira pessoa. Mas a Sledgehammer desligou o projeto quando ficou claro que a Infinity Ward, desenvolvedora de Modern Warfare 3, precisaria de ajuda para terminar seu jogo a tempo. Esse é o jogo cancelado da franquia que é mais engraçado. Call of Duty Roman Wars, referido internamente como Fireteam, é um Call of Duty descartado que está em desenvolvimento em 2008 pela Vicaros Vision. Se a Activision tivesse decidido avançar com o título, Call of Duty Roman Wars teria sido ambientado durante o auge do reinado de Júlio César sobre o Império Romano. Devido ao seu período histórico, Call of Duty Roman Wars não teria armas, embora os jogadores ainda pudessem usar armas de longo alcance, disparando flechas contra os inimigos. O combate em Roman Wars teria sido quase inteiramente focado no corpo a corpo, o que é um afastamento drástico do que é a franquia Call of Duty. Call of Duty Tactics é um jogo de estratégia desenvolvido pela Vicaros Vision. Infelizmente, o jogo não passou da fase de prototipagem e é apenas isso que a gente sabe. Projeto Zed foi o jogo cancelado de zumbis que era lançado pela Heaven Software. O jogo começou a abrir pré-produção entre 2011 e 2012, mas foi cancelado pela Activision antes de entrar em total produção. De acordo com o ex-líder do projeto, Projeto Zed é um jogo de zumbis de serviço com live service, inspirado em Mad Max, focado em atualizações sazonais de conteúdo. No início do jogo, os jogadores personalizariam um personagem gladiador e lutariam a arena, antes de escaparem para um grande mapa central com o mundo de zumbis. Quanto ao motivo do cancelamento, o desenvolvedor explicou que a Troy Arc estava considerando não fazer mais Call of Duty Zombies, o que levou ao trabalho inicial nesse projeto na Raven. A Troy Arc, no entanto, aparentemente mudou de ideia mais tarde e não queria que outra experiência de zumbi rivalizasse potencialmente com os planos do próprio estúdio para o Black Ops 2. A sequência de Call of Duty Advanced Warfare foi cancelada, e assim como o jogo original, a sequência seria desenvolvida pela Sledgehammer. Vários protótipos e uma demo foram criados para o jogo, mas após a decisão executiva, o estúdio passou para Call of Duty World War II. No Brasil, muitos desenvolvedores também estavam interessados em retornar ao cenário da Segunda Guerra Mundial, e finalmente optaram para abandonar a sequência de Advanced Warfare. Então é isso pessoal, esses foram todos os codes cancelados que sabemos até hoje, tem alguns bem engraçados, mas a maioria dos cancelamentos são bem normais para a indústria dos games, infelizmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.